Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que é minha amiga de anos atrás e também referência em relações públicas e também gestão esportiva. Seja bem-vinda, Priscila Coelen. Oi! Realmente, a gente é amiga muito tempo. Primeiramente, é um prazer te receber aqui. Quero que você se sinta à vontade, porque aqui a gente vai falar tudo um pouquinho e começa contando um pouquinho da Priscila, garotinha, bem novinha. Nossa! Onde nasceu? Então, é muito legal falar sobre isso, né? Que as pessoas só veem aonde a gente chegou, né? Mas não sabem de onde a gente veio, tudo que a gente passou. Eu nasci em Caxias, fui criada pela minha mãe, tem eu e minha mãe e minha irmã só, né? Meus pais se separaram, eu era muito nova. E minha mãe, que sempre foi, né? Que criou, que fez tudo por mim e pela minha irmã. E aí, teve a minha história com o judô. Eu comecei a praticar. Minha mãe era atleta, né? Foi atleta de handball. Aí, depois, eu entrei no judô, porque eu não tinha o menor talento pro balé. Sempre fui muito agitada, muito estabanada. E aí, fui. O judô foi crescendo, crescendo na minha vida. Comecei a competir. Chega uma hora que você fala, o que eu vou fazer da vida? Vou ser atleta? Vou continuar nisso? Vou fazer faculdade? Eu falei assim, bom, vamos fazer educação física? Porque fica tudo meio que junto ali, do que eu gosto. E aí, fiz educação física. Aí, comecei a dar aula, fui personal, dei aula de judô. E aí, comecei mais pra essa parte de gestão, de organização de campeonato, campeonatos de judô, de outras modalidades. Aí, veio pan-americano, uma série de competições grandes internacionais. E aí, um belo dia, eu comecei a fazer um evento social aqui. Outro ali, quando eu vi, agora virei isso aqui. Voltando lá no judô, foi seu primeiro esporte ou vieram alguns outros antes do judô? Não, foi meu primeiro esporte. Muito louco. Eu nunca fiz balé na vida. Eu nunca fiz uma aula de 10. É, porque é moléstico ler judô? É, nunca. Eu lembro que minha mãe até tentou me colocar quando eu era mais nova. E aí, eu falei assim, nossa, mas é rosa. Eu nunca gostei de usar rosa. Aí, tinha que prender o cabelo. Eu não gostava de prender o cabelo. A roupa era muito justa. Eu falei, mas esse negócio me aperta. Eu não quero isso. E na academia que eu comecei a fazer judô, era balé de um lado. As meninas entravam pra um lado, assim, era balé. E o outro lado era o judô. Eu ficava, eu quero fazer isso, isso, isso. Aí, o professor, não, deixa ela fazer uma aula. De repente, ela vai fazer, não vai gostar. Tinha mais menino, né? E ela volta pro balé. Quando eu pulei o muro, eu nunca mais voltei. Tamanho apavorado. Apavorado, porque naquela época ainda tinha aquela coisa. Então, hoje em dia já é mais normal. Normal uma menina fazer luta. Mas naquela época ainda tinha muito preconceito, né? Nossa, uma menina na luta. O que aconteceu com essa menina? O que vai acontecer? Aí, mas aí eu entrei e nunca mais quis sair. Não tinha quem me tirasse. E é muito louco, né? Porque o judô me ajudou muito com a disciplina. Luta em si, né? Exatamente. O judô, principalmente, né? Nessa coisa de respeitar. De, olha, você tem que ceder, né? Pra vencer. Então, muitas vezes eu tomava uma queda e falava, Ih, não é tão fácil assim, não. Eu não sou tão boa, como eu acho. Então, eu acho que ele ajudou a formar um pouco da minha personalidade. Bacana. E além das formações que eu já mencionei aqui, você também é formada em Educação Física, não é mesmo? Essa foi sua primeira graduação? Essa foi minha primeira graduação. Mas depois eu fiz jornalismo, aí vai fazendo MBA aqui. Chegou a se formar também em jornalismo? Sim, jornalismo também. Eu acho que foi uma necessidade, assim, nunca foi uma opção. Assim, ah, não, eu quero fazer jornalismo. Só que eu comecei a trabalhar como relações públicas, eu comecei a ver que tinha algumas lacunas na minha formação. Até pra poder entender a imprensa, quando eu vou lidar com a imprensa, saber tratar melhor um assessor de imprensa, uma assessoria. Eu falei, acho que tá faltando alguma coisa de conhecimento aqui. E como eu gosto muito de ler, de estudar, eu falei, ah, vamos fazer mais uma faculdade aí, que conhecimento nunca é demais. E agora conta um pouquinho qual foi essa virada de chave de sair da educação física e ir pra relações públicas. Eu não planejei isso. Foi tudo muito espontâneo, sabe? Nunca falei assim, ah, vou sair. Eu sempre, assim, não, minha vida é o esporte, eu vou continuar trabalhando com esporte, com gestão. Eu tava bem, né? Já tinha ido pro COBE, já tinha participado de algumas competições internacionais. Eu falei, bom, vou continuar aqui que tá legal. Aí um belo dia eu fiz um evento no Maracanãzinho, que foi o TET Combat, que era um evento de luta, de MMA. E aí um amigo meu ia fazer uma festa lá na outra semana. Ele falou, Pri, tem um problema sério de fluxo aqui, fica uma confusão, gente entrando, saindo aqui, tem um monte de lugar pra entrar. Me ajuda a organizar isso aqui? Porque eu vi que você fez um evento de judô, aí um grupo entra por aqui, o outro sai por ali, ninguém se encontra. Eu falei, tá, tudo é evento, né? Não muda nada. Ao invés de ter um tatame ali, um octógono, tem só agora música, DJ e muito mais gente. Eu falei, beleza. Aí fiz, organizei, montei pra ele esquema de entrada. Ele disse, você pode me ajudar com alguns convidados, trazer alguns atletas? Eu falei, ah, tudo bem. Tá no pacote, vambora. E aí comecei a chamar um e o outro. E o evento deu super certo. Porque o grande problema dessa festa era, as pessoas não sabiam onde elas entravam, não sabiam por onde saiam, ficava aquela confusão. Era garçom entrando junto com um convidado, segurança. E ele sanou esse problema. E a festa foi muito elogiado. Aí ele falou, Pri, vou te chamar pra outras festas. Eu falei, bom. Começou assim? Foi assim. E aí eu acho que deu certo, né? E ele começou a me indicar pra outras pessoas. Eu comecei a ir em outros lugares, outras festas, outros eventos. Comecei a viajar e quando eu vi, eu só fazia isso. Eu tava fazendo muito mais eventos sociais, muito mais festas e shows do que os eventos esportivos. Caramba, eu lembrei agora, você tá falando, há uns 15 anos atrás, você me chamou pra um evento lá no Morro da Urca, que era a entrega do cinturão pro... Pro UFC. Pro UFC. É, dessa época. Tava o Anderson Silva. Todo mundo. Você deixou de tirar foto com ele, com o Zé Aldo, com uma galera da luta. Agora que eu lembrei. Eu, se não me engano, esse foi o lançamento das letras. E eles estavam mostrando o novo modelo de cinturão. Exatamente. Agora que eu lembrei. Que o UFC, sempre quando ele vai pro país, pra um lugar, ele coloca as letras em algum ponto turístico. Então, no Rio, eles já colocaram no Morro da Urca, já colocaram no Maracanã, em vários lugares. E esse era um dos lançamentos. Era um evento de lançamento pro evento do Rio. Agora que eu lembrei disso. Tá vendo? Pra quem não tem noção de nada, assim, eu sou jornalista, eu tenho. Conta um pouquinho do que que faz relações públicas. Descreve um pouquinho a sua profissão. Olha, hoje em dia a gente faz meio que um pouco de tudo, né? É um pacotão. É um pacotão de coisas. O que eu, geralmente, eu faço, o que eu acho que eu tô fazendo, tô entregando muito bem, é tentar entender a necessidade daquele cliente, fazer uma análise mais profunda do que é o produto daquele cliente, o que que ele precisa, quais são as lacunas que ele tem que preencher. Porque, às vezes, você tem um produto que é muito bom, mas que ele não tá bem posicionado no mercado. Às vezes, você tem um produto que é bom, mas você não conseguiu atingir o público-alvo. Então, eu ajudo nesse processo de tentar identificar, né? Onde é que estão os problemas, o que que a gente pode fazer pra maximizar os resultados desse cliente. E, em cima disso, a gente começa a construir quem são as pessoas que seriam legais tá agregando a esse tipo de projeto. É identificar o convidado ideal pra aquele projeto. Às vezes, você tem uma pessoa que pode ser muito famosa, mas ela não vai comunicar... Com aquele evento. Com aquele evento, com aquele produto. Porque, de repente, ela tem uma linguagem muito rebuscada e aquele produto é um produto mais popular. Tipo, a imagem dela não combina com aquele evento. Não combina com aquele evento. Então, você tem que tentar identificar, porque não existe convidado bom ou convidado ruim. Nem marca boa, nem marca ruim. O que existe são marcas que são mais condizentes com determinado convidado, né? E determinado convidado que se identifica e comunica melhor com um determinado produto. Então, eu acho que essa sempre foi uma grande lacuna do mercado. Porque, quando você fala em evento, as pessoas querem sempre a atriz da Globo, a protagonista, aquele cara que é sempre um grande expoente. Às vezes, você pega essa pessoa, você tem até verba para trazer essa pessoa para um evento seu, mas ela não vai entregar o resultado esperado. Ó, verdade. Então, você tem que identificar. E isso é muito legal, Elayne, porque a gente consegue fazer o quê com isso? Dar espaço para todo mundo. Para tudo isso que eu ia falar agora. Todo mundo se encaixa em um determinado evento. Exatamente. Não existe. As pessoas gostam muito de classificar convidados. Eu detesto isso. Para mim, convidado é convidado. Não importa se ele é pouco famoso, se ele é muito famoso, se ele está estourado, se, de repente, ele já não está fazendo tanta coisa. E o tratamento é igual. O tratamento é igual. Se eu convidei essa pessoa, ele é o meu convidado. Ele vai estar no mesmo lugar, recebendo o mesmo tratamento, o mesmo sorriso, entrando pela mesma porta, bebendo a mesma bebida. Então, isso faz com que a gente consiga pegar todo tipo de convidado e dar para ele o tratamento que ele merece dentro daquele produto, dentro daquela festa, daquele evento, que vai comunicar. E a gente consegue dar um resultado melhor para quem me contrata, para quem contrata a minha empresa. Porque eu estou conseguindo entregar para ele uma pessoa que vai estar feliz de estar naquele evento, porque é um evento que é a cara daquela pessoa, e a gente vai ter um resultado, porque ele vai comunicar exatamente com o público que ele precisa comunicar. Quais são as principais responsabilidades de um profissional de relação pública? Eu acho que é o respeito. Para mim, a principal responsabilidade é respeito. Respeito com quem te contrata e respeito com quem você convida. A partir do momento que você respeita as individualidades, que você respeita a pessoa, é muito tranquilo. Quando eu falo respeito, é chegar no horário, receber a pessoa na porta, ter um bom sorriso, não deixar ninguém esperando, não deixar ninguém sem resposta. Mesmo que seja uma resposta negativa, que eu não possa te atender com aquilo, a resposta é importante. Você merece uma resposta. Mesmo que seja uma negativa, uma resposta educada. Olha, eu não consigo te atender hoje, mas eu já sei que você gosta desse segmento, dessa festa, desse evento. Nos próximos eu vou tentar te chamar, eu vou te encaixar, eu não vou esquecer. E eu anoto isso. Eu tenho lá no meu computador esse convidado tal. gosta disso, a cor preferida, comida, sabe? Eu sempre vou tentando atualizar aquilo. Então, por exemplo, quando eu tenho um evento sertanejo, eu jogo lá sertanejo, aparece todo mundo que eu sei que gosta de evento sertanejo. Me coloca nessa lista. Tá vendo? E aí, eu sempre tento fazer isso, classificar. Olha, essa pessoa ama flores, essa pessoa adora moda, então fica muito mais fácil, organiza. É meio um catálogozinho, assim, sabe? Isso aí, é um mailing. É, mas não chega a ser só um mailing, porque geralmente quando você fala em e-mail, você fala nome da pessoa, endereço, telefone e e-mail. É, básico. É. Eu tento dar um ar um pouco mais humano. Humano, humanizar aquela pessoa. Humanizar aquela pessoa. Porque aí eu consigo entregar pra aquela pessoa algo... Porque às vezes, por exemplo, você é famoso, você é uma influenciadora, uma jornalista, você fala, cara, tô tão cansada, preciso sair, quero fazer alguma coisa, não sei o que eu vou fazer. Aí você já sabe, pô, a pessoa gosta disso, daquilo, ela tá cansada. Se eu chamo essa pessoa que tá cansada e estressada pra um evento de música eletrônica, de repente ela até vai porque ela precisa sair, mas ela vai chegar lá, ela vai se sentir incomodada. Ela tá cansada, ela tá ali exausta. Mas se eu chamo, de repente, ela pra um jantar, pra um menu degustação, no restaurante, pra uma musiquinha ao vivo, ela vai amar aquela experiência. Então, se você não fizer esse filtro, se você não souber identificar o momento que aquela pessoa tá vivendo, né, e como é aquela pessoa, a chance de eu chamar esse convidado pra um evento muito legal, mas que ele... Não vai curtir? Que ele não vai curtir, é muito grande. Então, você tem que ter esse feeling, de saber, ó, esse evento aqui é muito legal, mas pra essa pessoa, nesse momento, não é... Não é legal. Não é legal. Priscila, há 10 anos você vem se destacando nos maiores eventos nacionais e também internacionais. O que você acha e como você explica esse sucesso total? Eu acho que eu não tô me destacando. Eu acho que quando... O dia que eu achar que eu tô me andando muito bem, que eu me destaquei, que eu sou um sucesso, que eu sou referência, eu acho que é o início do meu fim. Eu tô sempre aprendendo. Então, eu acho que é por aí. Não acho que eu cheguei, não. Tem muita coisa pra conquistar. Eu aprendo muito com quem tá começando, essa galera mais nova que tá chegando aí de rede social, TikTok, me ensina muita coisa. Então, eu acho que é... Eu tô começando ainda. Tem muita coisa pela frente. Esse ano, você assinou a lista do camarote mais badalado do Carnaval Carioca. Como que é a sua preparação até a chegada da folia? E conta um pouquinho pra gente como que foi os bastidores. Olha, é o meu terceiro ano no camarote mar, né? Quando eu recebi a proposta, eu fazia muito número um, alegria, outros camarotes. Fiquei muito tempo fazendo Salvador. Quando eu recebi a proposta pra fazer o camarote mar, eu falei assim, nossa, esse camarote é novo, não sei como é que vai ser. Me deu um pouco de dúvida. E eu falei assim, irmão, mas como eu gosto de um desafio, né? Eu falei, ah, vambora. Aí cheguei no meu terceiro ano e a cada ano a gente foi melhorando o nosso atendimento. E o dono do camarote, ele entendeu isso, que o segredo do evento é o atendimento. É receber bem a pessoa, é não ter nenhum tipo de discriminação. Todos os convidados do camarote, eles ficam no mesmo espaço. Não tem vipão e vipinho. Não tem mais ou menos importante. Todo mundo tem direito a um acompanhante, porque não existe você chamar uma pessoa pra ir pro carnaval sozinha. Mesmo que ela não tenha um namorado, que ela não seja casada, você tem que ter alguém, assim, né? Então, a gente sempre chama uma pessoa com um acompanhante pra deixar a pessoa sempre muito à vontade. O credenciamento é igual pra todo mundo. Não tem aquela coisa, ó, fulano, a gente atende aqui, o beltrano ali. Não, não existe. Então, tudo isso foi construindo uma relação de muita confiança, né? Minha com camarote, camarote comigo, e principalmente com quem a gente convida. Todo mundo começou a ver, nossa, aquele camarote é legal, e a comida é muito boa, a bebida é muito boa, o espaço é muito legal, todo mundo no camarote tem acesso à frisa, você consegue ver o desfile ali de pertinho. Você que já foi do carnaval durante muito tempo, sabe como é legal você ver a escola ali de perto, sentir a bateria pulsando. Exatamente. E a gente começou a entender isso. E aí, a cada ano que passa, a gente vai agregando alguma coisa, colocando alguma coisa diferente. Você também já fez The Town, Rock in Rio, UFC, as Olimpíadas. Existe algum que você guarda com mais carinho que tenha te marcado de um jeito especial? Algum evento desse? Sem sombra de dúvida foi as Olimpíadas aqui no Rio. Foi? Porque eu juntei as duas coisas, as minhas duas paixões. Ser relações públicas de eventos sociais, aquela coisa toda, trabalhando pras marcas, e estar num evento olímpico cheio de amigos, lutando, nadando, eu tenho uma relação muito próxima com os atletas, né? Então, assim, foi muito legal estar na cerimônia de abertura, na cerimônia de encerramento, poder acompanhar um monte de amigo ganhando medalha. Então, assim, sem sombra de dúvidas, foram as Olimpíadas no Rio. Assim, foi um... Foi, assim, um mês, assim, de felicidade, sabe? Eu acordava muito feliz de estar ali. É uma maratona, né? Eu tava tão feliz de estar ali, mas tão feliz, que eu não consegui sentir o cansaço. Eu senti depois que eu fiquei, sei lá, uma semana riada em casa. Gripada, só na vitamina. Comecei a sentir dor no joelho, dor no ombro, dor em um lugar que eu nunca senti na minha vida. Eu falei, é, acho que foi pesado. Mas enquanto eu tava ali trabalhando, fazendo, assim, foi muito legal. Foi muito legal. Faria 20 Olimpíadas dessa sem pensar. De todos esses que eu citei, qual que você menos esperava fazer um dia e que acabou sendo uma surpresa quando surgiu o convite? Eu acho que foi o Rock in Rio. Eu já tinha feito o Rock in Rio um tempo atrás, né, ajudando o Diógenes, que é um outro promoter. E a gente fez meio que uma lista juntos, assim, uma parceria. E aí, quando eu comecei a fazer o Rock in Rio, né, trabalhar pra algumas marcas, se fazendo, assinando algumas coisas, só eu, eu, Priscila, eu falei, nossa, que legal. As portas começaram a se abrir. E no último Rock in Rio, eu trabalhei junto com a produção do Rock in Rio, né, ajudando na venda dos ingressos de área VIP, que foi uma coisa que era, sempre foi muito fechado ali entre eles, não é qualquer pessoa que pode trabalhar, que pode vender, enfim, eles têm algumas regras. É até difícil o acesso. É um acesso meio difícil, eles têm algumas regras, algumas normas, e quando eu entrei pra equipe, assim, deles, eu achei, nossa, foi legal, eu acho que eu tô indo pelo caminho certo, né, porque o Rock in Rio, ele é muito criterioso em tudo que ele faz, né, desde a pessoa que vai trabalhar, a forma como você trabalha, como você comunica, como você se posiciona, é uma marca muito grande, né, envolve uma série de patrocinadores, então, o erro de comunicação, o erro de atendimento, coloca a marca, né, em risco, então, eu falei assim, nossa, que legal, eu acho que eu tô indo por um caminho legal, porque eles conseguiram identificar isso em mim e abriram as portas, e aí agora, eu até brinco, já sou meio que um pouquinho ali da família do Rock in Rio, Rock in Rio e tal, e agora o Lola Palusa, que tá com eles também, então, eu tô sempre ali participando. E varia muito as exigências e responsabilidades de um evento pra outro, ou eles seguem um padrão, uma linha padrão? No geral, quando as pessoas me contratam, eu tenho muita sorte nisso, né, elas meio que confiam, no meu trabalho e nas orientações que eu dou. Eu não dou muito trabalho pra quem me contrata, né, eu não faço milhões de exigências, quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Eu entrego pra quem me contrata um pacote básico que é o mínimo que eu preciso pra trabalhar. Olha, isso aqui é o mínimo que eu preciso pra trabalhar, pra te entregar um trabalho bacana. E, fala assim, ó, se você puder me dar isso, isso, e isso aqui a mais, vai ser legal, porque eu posso te entregar isso, e isso, e isso a mais. não muda muita coisa, não. O que eles querem é o resultado. O que é o resultado? É o que a gente combina ali antes. E ele vai me dizer, Pri, eu queria, sei lá, um número X de matérias na mídia, eu queria tentar trazer um artista muito famoso, e aí eu falo, ó, vamos lá, vamos adequar aí a expectativa à realidade, isso aqui eu consigo te entregar, isso que você me pediu, eu não consigo te entregar hoje, mas no teu próximo evento, a gente vai preparar o caminho pra poder te entregar isso aqui. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Camarote Mar, porque a pessoa fala assim, não, montei um camarote, tem uma área VIP, eu quero só, eu falei assim, não é assim, é uma construção de imagem, a gente precisa ganhar a confiança, né, desse convidado, e aí você vai construindo, eu falei assim, no meu terceiro ano, eu vou te entregar o que você me pediu no primeiro ano. E ele acreditou, e aí deu certo. E deu certo. Ó, que legal. Eu faço um planejamento assim, Metz, olha, isso aqui eu consigo entregar. É, porque na verdade também o primeiro ano você não consegue ainda ter tanto... Existe uma resistência no primeiro ano, existe uma desconfiança, porque você fala, pô, por que eu vou deixar dinheiro naquele camarote que eu já conheço, que eu gostei, pra tentar ir num outro camarote e depois não é legal. Aí você tá falando isso, aconteceu comigo no Carnaval esse ano, você lembra que eu te liguei? Verdade. Falei, Pri, me passa aí o link pra eu comprar o Camarote Mar, mas eu já vou há anos no N1. Aí eu comentei até com as minhas, esse Camarote Mar, todo mundo diz que é maravilhoso, só que eu nunca fui. Exato. E essa minha amiga, assim, arrasa, ela é super gente boa, ela que tá fazendo. Só que o N1 eu já vou assim, há anos e é maravilhoso. Na dúvida, vamos no que eu já conheço. Conclusão, compramos o N1, não fomos no mar. É, mas isso é normal, entendeu? E assim, a gente precisa entender isso. Até porque não é um evento barato, né? Não é um evento barato. Então a gente fica com medo de ficar lá, vai gastar nada. E geralmente a gente vai em grupo. Quando você tem uma escolha errada, você compromete um grupo como um todo. Se fosse só o meu dinheiro, só que era um dos em seis. Seriam seis pessoas, entendeu? O Elan botou a gente na furada. Exatamente. Mas é sempre legal, eu sempre digo pras pessoas, e esse é um trabalho da relações públicas, é convencer a pessoa que aquilo ali é legal, que aquele produto é bacana. Aí entra, eu falo que é um pouco de papo de vendedor mesmo, aquela lábia do vendedor. De mostrar, olha, esse que você tá acostumado aí, ele realmente é muito bom. Mas o meu tem isso aqui de diferente, eu tenho isso aqui que esse aqui não tem. E aí aos poucos você vai começando a conquistar, eu falo que ganharam algumas almas. Conseguir conquistar algumas pessoas, aí vira o meu boca a boca. Porque quem vai, percebe que é muito bom. O bom é na boca do público. Exatamente. Todo mundo vai fazer a propaganda e a propaganda 0800. Exatamente. E isso vem com o quê? Com uma exigência, né? E um aperfeiçoamento do meu atendimento. Então isso não é só eu falar que é bom. A menina que tá lá fazendo o credenciamento, ela tem que ter o mesmo sorriso que eu tenho quando eu vou atender. A menina que tá na porta do camarote, ela tem que abrir o mesmo sorriso. Levar a pessoa, perguntar se a pessoa tem algum problema, alguma dúvida, se tá tudo correto, se precisa de algo. Então, essa coisa, a equipe que você monta, ela tem que te acompanhar. Pra pessoa ter uma experiência bacana. E quando você pega, assim, um camarote, todo mundo que tá ali dentro é da tua equipe? No primeiro momento, a gente tem a equipe que é a equipe do camarote que eu não posso mexer, que é a equipe de produção. Mas eu tenho uma equipe bem grande que trabalha comigo. Dentro do credenciamento, na porta do camarote, trabalhando nas vans, botando as pessoas na van, me avisando, ó, na van tal, tá indo fulano, fulano, fulano. Aí eu já mando pra menina da porta, tá chegando em tantos minutos, aí eu já mando... O fotógrafo. Exatamente, ó, o fulano, o ciclano. Aí eu já mando pra assessoria de imprensa falando, olha, na van tal, aí ela manda pra imprensa, na van tal, tô chegando convidado A, B, C e D. Ou seja, facilita pra imprensa, que é uma coisa que a imprensa também gosta muito. Porque a gente tem que ficar ali de plantão, esperando a pessoa chegar. Esperando ver quem vai aparecer no momento. Aquela pessoa que ele gostaria de fazer, eu vou dizer pra ele, ó, em tantos minutos, mais ou menos, essa pessoa tá chegando no camarote. Então a gente começou a montar uma operação que todo mundo se comunica. entrou na van, o cara que recebe lá, lá do lado de fora, na van, a menina que recebe na porta, a menina que leva até a área VIP, fotógrafo, assessoria de imprensa. Então tá todo mundo sabendo exatamente o momento que cada convidado tá chegando. Então isso faz com que a experiência seja muito redondinha, né? A pessoa chega, ela não enfrenta a fila, ela entra, ela tira foto, sabe? Mordomia total, sem estresse. Sem estresse. Você tava falando aqui no início da entrevista sobre a importância de trazer o convidado que se identifica com o evento? Porque pode estar ali apenas pelo nome ou pelo cachê. Você tem facilidade de mostrar isso pra quem te contrata? Consigo. Isso é uma coisa que eu, eu acho que eu fui me aperfeiçoando ao longo dos anos e hoje eu consigo mostrar pra aquele contratante o que é melhor pro produto dele. Né? Pra ele tentar entender melhor o produto dele. Não deixa até de ser uma consultoria. porque você fala, olha, seu produto ele é muito bom. Mas o seu produto ele vai ficar melhor comunicado, posicionado se você tiver essa linha de convidado. E aí eu sempre falo, me dá uma chance, deixa eu te mostrar. E é sempre assim, é muito legal. Quando eu peço a chance pra poder mostrar e a pessoa acredita, a pessoa fala, não é que você tinha razão? Eu falo, sim é. Essa pessoa aqui, ela é a cara do teu produto. Sabe? Aquela coisa, às vezes você vê uma roupa que você fala, nossa, a roupa ficou linda em você. Aí você compra a roupa, a roupa não fica boa. Porque são biotipos diferentes, entendeu? Você é muito mais alta, eu sou mais baixinha. Então de repente não vai ficar legal em mim. Então a gente tem que tentar fazer a pessoa achar... O ambiente correto. Exatamente. O convidado ideal, aquela pessoa que ficaria legal ali. Então vamos lá, quais são os critérios que a Priscila utiliza pra identificar o perfil do evento, ser coerente com o convidado? Você usa qual critério pra isso? Eu vou muito pelo gosto pessoal também do convidado, tá? Por exemplo, se for um evento de música e eu sei que a pessoa gosta, que é mais agitada, que é de sair muito, eu falo, bom, esse evento aqui eu posso chamar esses convidados que são super agitados, que a gente vai soltar ele ali no evento e ele vai fazer milhões de amizades, vai cantar, vai dançar, vai se divertir. Essa pessoa é mais reservada. Ela não gosta muito disso. Então essa aqui, de repente, pra esse evento não dá. Os critérios são muito assim... Eu analiso muito a rede social do meu convidado. Ah, isso que eu ia perguntar. Você vai ver o que ele gosta. o que ele gosta e vejo o momento que ele tá passando. Às vezes, por exemplo, uma convidada que acabou de ter neném, que sei lá, tá com um filhinho de um ano. Você sabe que ela vai ter, de repente, um horário pra voltar pra casa. Por mais que ela tenha um vale night ali, ela tem um horário pra voltar pra casa. Ela vai ter uma preocupação se ela pode ir de carro e parar o carro perto, se é fácil pra ela entrar e sair. Caramba, você vê isso tudo? Eu vejo tudo isso. Tudo isso. E é você quem vê. Vejo pessoalmente. Um por um. E quando você quer chamar uma pessoa, tipo assim, ah, hoje eu quero fazer um evento, quero chamar a fulana, só que eu não conheço essa fulana. Como que você chega até essa pessoa? Aí vem aquela coisa da propaganda boca a boca. Eu tenho sempre um amigo famoso que é muito amigo daquela pessoa, fala fulano. Eu queria muito chamar esse clano pra aquele evento, mas eu não conheço. Ah, peraí, a pessoa já liga pra ela, já me passa contato. É, um puxa o outro. Não, e o Camarote Mar foi muito assim. Porque quem confiou no Camarote Mar no primeiro ano, meu primeiro ano eu levei o Rafael Portugal. O Rafael Portugal é muito meu amigo. O Rafael nunca tinha ido nessa apucaí. Nunca tinha ido em Camarote nenhum. Ele tava super estourado, assim, no ápice do BBB. Todo mundo só falava em Rafael Portugal. Aí eu falei, cara, eu vou chamar bem o Rafael. Só que ele tinha, sem brincadeira, convite todos os camarotes da Sapucaí. Aí eu falei, como é que eu vou conhecer? Ele é meu amigo, como é que eu vou convencer? Aí eu falei, bom, eu podia estar aqui roubando, podia estar aqui matando, mas eu tô aqui te convidando. E eu cheguei assim pra ele. Falei assim, amigo, esse camarote ali é muito bom. Ele tem um serviço de comida, de bebida muito legal, tem uma área VIP e você nunca foi nessa apucaí. Eu vou te colocar num camarote que tem acesso a uma frisa, você vai ficar de frente, vai pegar na pena da moça que tá desfilando. Aí eu falei, você vai conseguir ver o camarote, você vai conseguir ver o carnaval. Você vai conseguir sentir a emoção, sentir a bateria, passar teu braço a arrepiar. Me dá essa chance que você não vai se arrepender. Ele, eu posso levar uns amigos? Eu falei, lógico. Aí ele levou um grupo de amigos, a esposa, e foi. Ele nunca mais foi em outro camarote. Ele só vai no camarote mar. Que legal, é. Na sapucaí, o Rafael Portugal nunca colocou o pé em outro camarote. Esse ano ele não foi porque ele tava viajando porque era aniversário dele. Mas ele até hoje ele só foi no camarote mar. E assim, a maioria dos outros comediantes, as pessoas desse nicho, quem me apresentou e quem me ajuda, quem convida e quem fala bem é o Rafa. uma galera desse meio, o Rafa, nossa, é muito legal. Com o Defante foi assim. Com um monte de gente. Ele já faz a propaganda. Exato. E aí, quando eu chego nessa pessoa, a pessoa já sabe quem eu sou, o que eu faço, camarote, como é que eu trato as pessoas. Eu não fico exigindo, ah, tem que postar foto, tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Deixa a pessoa à vontade. Eu tento atender a pessoa muito bem, ela vai ficar super feliz com o atendimento que ela recebeu. E aí, se ela sentir vontade, se ela achar que de repente valeu a pena, ela vai lá e posta. Esse é um segredo. Eu não exijo. Ó, se você for no meu evento, você tem que fazer isso. Não, não, não. Vai no meu evento. Se você gostar, curte. Curte. Aí depois você me diz se foi legal, se você quiser postar, faça de coração e não por uma imposição. Legal, legal. E vê que ter o nome envolvido é alguma polêmica. É algum atrativo na hora de escolher o convidado? Depende da polêmica. Depende da polêmica. Ficou muito abrangente. É. Existem polêmicas que alavancam a carreira das pessoas. O que é natural. A gente tem muitos gente que surgiu aí na mídia numa polêmica. Usou essa polêmica pra se projetar, né, pra aparecer e reverteu a situação e se posicionou muito bem. Tem gente que usa a polêmica pra continuar fazendo e gerando mais polêmica. Ou seja, a pessoa vive num loop de confusão. Então, esse tipo de convidado, eu tenho, assim, por princípio, eu não gosto de convidar. Não porque eu não goste da pessoa, mas é um risco muito grande. Eu tenho que entender que eu represento uma marca, uma festa, um evento, um produto. E se eu erro no convidado, eu coloco um convidado que tem um histórico muito grande de problematizar, né, que é muito radical, a chance de dar um problema lá dentro, ainda mais quando você envolve bebida, outras pessoas, um grupo muito heterogêneo, é bem grande. então eu evito. A pessoa que é muito radical, né, que é muito polêmica, eu tento evitar. Não pela pessoa em si, mas pelo risco que se tem de, de repente, poder ter um problema e... É, é um coligativo. E respingar na marca, né? É. Imagina. Você falou que utiliza muito as redes sociais para se manter atualizada sobre os assuntos do momento, sobre aquele convidado. Isso é algum diferencial do seu trabalho ou é uma coisa normal hoje em dia nas relações públicas? Eu acho que é normal, pelo menos deveria ser, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu abro o olho, agradeço a Deus e pego o telefone. Porque saiu até uma matéria, até descortando, dizendo que as pessoas quando procuram emprego, a empresa entra na rede social para saber como que é o estilo da pessoa, né? O RH hoje em dia... E dependendo não contrata. Faz uma busca. Se você tem um perfil muito polêmico, de repente você tem uma empresa muito discreta que preza muito pela sobriedade, aí você contrata uma pessoa que gosta muito de uma exposição, que tem um perfil muito polêmico, algumas empresas hoje em dia optam por não contratar a pessoa. A rede social, eu não uso ela para isso, eu uso ela muito mais para entender aquele convidado. Porque quando você entende aquele convidado, é muito fácil você agradar. Por exemplo, tem convidado que chega e eu sei que o convidado é apaixonado por vinho. Esse ano a gente fez uma parceria incrível no Camarote Mar com o Rafinha, que é até jogador de futebol que tem uma empresa de vinhos. E eu tinha três convidados que são apaixonados por vinho, que viajam para poder... Menícolas. Isso, que apreciam, que entendem e tal. Quando o convidado chegou, eu falei para o seu melhor, quando aquele convidado chegar, já chega com uma taça de vinho e oferece. O cara botou o pé na área VIP e já veio com uma taça de vinho. Então assim, pode parecer uma besteira, Elayne, mas não é uma besteira. A pessoa fala, nossa, vocês sabem que eu gosto de vinho, vocês sabem que eu gosto disso. Então, são pequenos carinhos, pequenos detalhes que você faz, que você oferece para o teu convidado que no final fazem uma diferença absurda. mais do que de repente se eu colocasse lá carros, maquiadores e outras coisas. Porque você desperta aquela memória afetiva que a pessoa tem com aquilo. Pô, ela me conhece, ela sabe que eu gosto de vinho. Ela sabe que eu gosto de vinho. Ela se preocupou comigo. Então eu acho que isso é um diferencial legal. Nesses eventos gigantes, quanto tempo antes se inicia a sua preparação para executar um planejamento perfeito? Olha, carnaval, eu começo a trabalhar no carnaval mesmo, 100% focado no carnaval. Esse ano foi fevereiro, em dezembro, geralmente dois meses antes. Porque dois meses antes eu solto o primeiro save the date, assim, dizendo, olha, camarote vem aí, o carnaval está chegando. As pessoas já ficarem meio que atentas e de repente até analisar. E se a pessoa mudou o telefone, mudou o e-mail, alguma coisa. Porque as pessoas mudam muito, né? Então, eu já tenho mais ou menos meio que um termômetro. Quando eu solto o primeiro save the date, a pessoa já... Um monte de gente começa, ah, eu quero ir, não esquece. Então eu já começo a notar, fulano está interessado, fulano quer voltar. E eu também, é uma forma de eu medir, né, com dois meses de antecedência quem de repente não quer voltar. Você muda o teu público? Ou é sempre meio que... Todo mundo fala, toda pessoa tem uma panelinha ali. Tem os principais, teus amigos, né? Acaba que você tem uma... Eu não chamo de panelinha, é porque você acaba fazendo muita amizade no meio. Tem muita gente hoje em dia que se tornou meu amigo. Desfrequenta a casa, frequentar a minha casa, eu vira madrinha de casamento. Então você acaba desenvolvendo uma amizade mesmo. Então essas pessoas, no geral, elas estão na maioria das minhas listas, o que é normal. E olha que elas, no geral, elas nem vão em tudo, tá? Que como viram amigo, eu falo, ah, Pri, tô cansada, nessa eu não vou não. Até porque tem muito evento. É, tem muito evento. Ah, não, Pri, essa eu não vou não. Não, se acompanhar a vida da Priscila, eu não trabalho. Exatamente. E tem mais liberdade de falar, amiga, nessa eu vou ter que pular, não vou? Não vou te prestigiar, não. Então você tem um grupo. Mas eu tô sempre trazendo gente nova, até porque esse mercado, ele é muito, muito dinâmico. Todo dia aparece um novo TikTok estourado, todo dia aparece uma nova influenciadora bombando. Às vezes você tem um influenciador que deu uma guinada muito legal, se posicionou muito bem, né? Então você tem que estar sempre trazendo gente nova, até pra não ficar chato. Não, é pra estar atualizando toda hora. E oportunizando também as pessoas de conhecerem o meu trabalho e trazer novas pessoas pros eventos. Porque senão você fica com o meio envelhecido, muito engessado, sabe? Tem que trazer gente bonita, porque assim, as pessoas acham que convidar, é só convidar famoso. Não! Festa boa tem que ter de tudo. Mulher bonita. Tem que ter mulher bonita, tem que ter um homem interessante, tem que ter atleta, tem que ter um jornalista, tem que ter às vezes uma pessoa que é sua amiga, mas que é gente boníssima. Mó energia boa. Mó energia boa, que você solta ela num grupo de amigos, ela faz mais dez amigos, fez amizade, vai pra pista de dança, dança. Então assim, você tem que ter, né? Então você tem que pegar um pouquinho de tudo, porque é a festa da liga. Então fica todo mundo meio que... Ah, é, muita... Todo mundo meio que sabe. Muita celebridade. É, não, e ninguém não se diverte. Não interage. Não, a pessoa fica meio assim, tá tudo muito formal, ninguém quer beber, ninguém quer dançar. Aí não é legal. Como que a RP avalia a importância de reunir diferentes tribos em um evento para ser um sucesso? Essencial. A gente tá em 2024, não cabe mais público A, público B, público C, Vipão, Vipinho, elite, carioca, morador, só do Leblon ou só da Barra. Ou a socialite. Não, isso não cabe, gente. Isso não cabe mais em evento nenhum. E de ninguém, tá? Não são só os meus, não. De ninguém. A gente tem que convidar pessoas. Pessoas que são legais, que passam uma mensagem legal, que são simpáticas, que são agradáveis, e fazer as pessoas se conectarem. E eu tento sempre, esse ano eu recebi uma mensagem de uma atriz que tá começando, tava na novela e tal, e ela falou assim, Pri, eu nunca me senti tão pertencente, tão, que pertencia tão bem a esse lugar. Eu nunca achei que eu fosse chegar num camarote como esse, porque eu nunca imaginei que eu fosse ser convidada pra um camarote de Sapucaí e me senti tão à vontade. Eu realmente hoje tô sentindo que eu pertenço a esse local. Aí eu falei pra ela, mas você pertence a esse local. você é minha convidada, como todo mundo que tá aqui. E ela falou isso com os olhos cheios de lágrimas. Legal. Porque não teve essa discriminação, sabe, essa separar. Então assim, a gente tá em 2024, a gente tem que trazer pessoas, a gente tem que trazer uma pessoa às vezes com uma necessidade especial, você tem que trazer uma pessoa, de repente, de uma comunidade, que tem de repente um blog, que posiciona, que traz verdades pra gente. E eu aprendo muito tá com isso. Eu aprendo muito. eu aprendo que algumas frases eu não posso mais falar, porque a gente tem vícios, o carioca principalmente, né? A gente tem muitos vícios, muitas gírias, e eu aprendo muito. Tipo qual? Quero saber. Quer ver uma coisa que carioca fala muito que hoje eu não falo mais? Às vezes eu solto assim, eu... Aquilo dói dentro de mim. Ai, nego é fogo. Nego... Às vezes eu falo. Exato. Não, é coisa boba. É coisa boba. Eu tava na praia esse final de semana, o cara deixou o coco lá, porque eu tenho pavor de quem vai pra praia e deixa as coisas, não catam. Pelo amor de Deus, eu falo, pô, neguinho é fogo, né? Não cata coisa da areia. É uma expressão horrível, porque a gente tá falando sobre... E muito do carioca. Né? O carioca fala muito isso até hoje. Só que a gente... Eu não faço evento só no Rio de Janeiro e só com cariocas. De repente, se eu falo isso pra você, você vai entender e não vai ficar chateada. Se eu falo isso com uma outra pessoa, ou um negro, ou uma outra pessoa de alguma dita minoria, né? Uma pessoa que se sente excluída, que já sofreu algum tipo de discriminação... Uma frase preconceituosa. É uma ofensa, dói. Então, nesses eventos, eu tô aprendendo mais do que nunca a entender as dores de cada um. E a gente tem... De várias tribos diferentes. Exatamente. E você tem que ter esse olhar. Sabe? Esse olhar acolhedor. E como é que você resolve isso? É muito simples. Tratando todo mundo igual. Porque quando eu acabei com essa coisa de dividir pessoas, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa me chama, vou fazer uma lista pra você, Priscila. Mas assim, é uma lista pra você convidar pra uma área tal, tantas pessoas pra uma área tal e tantas pessoas pra uma área tal. Eu falo, não faz isso comigo. Não é legal. Não é legal. Então, eu acho que esse olhar, assim, eu acho que tá... que é uma coisa que faz, né? Você botar todo mundo junto no mesmo espaço e todo mundo se sentir bem acolhido e bem recebido. Ô Pri, como que você se destaca ao ser mais do que uma profissional, tornando-se uma boa amiga para seus convidados? Ah, eu acho que essa é a recompensa. Eu acho que isso aí é sinal que eu tô no caminho certo. Porque quando você... O primeiro contato que eu tenho com a pessoa é um contrato de, né? Digamos assim, um contato 100% profissional. Aquela pessoa tá indo num evento que eu convidei por... E às vezes recebe até cachê, né? Eu, no geral, assim, eu não pago cachê pra ninguém em nenhum evento meu. A não ser que eu esteja fazendo um evento corporativo que a pessoa quer aquele convidado, aquela pessoa, aquele famoso pra fazer uma... uma presença VIP. Pra chegar aqui, pegar esse microfone e falar, esse microfone é bom. E aí sim, ele vai receber. Mas, no geral, o contratante já contrata aquela pessoa e eu entro só com... Né? Com os convidados. Ou até mesmo eu posso fazer essa intermediação, enfim. Mas... E geralmente, assim, ah, Priscila, você pode colocar 100 pessoas nesse evento. Aí você faz a tua lista. 100 pessoas sem cachê. Que é uma outra coisa também que há um tempo atrás sempre deu muito problema. Que você pegava num evento aí tinham 100 pessoas no mesmo lugar. 50 recebendo e 50 sem receber. Quando um descobria que fulano tava ali... Ixi... É, recebendo. O outro não tava... Não é, mas você veio aqui e ganhou. Não é, mas por que eu não ganhei? Exatamente. E aí você cria um constrangimento absurdo. É. Pra você ir pra marca. Ah, então quer dizer que pra você, Priscila, eu não presto pra poder ganhar cachê. É. Eu presto só pra vir de graça. Então, é um negócio meio complicado. Mas você tem que saber lidar. Porque existem clientes e eventos que você tem sim ainda. Isso não acabou. Que você coloca no mesmo lugar uma pessoa que tá recebendo pra estar ali e outra pessoa que não tá recebendo. Na sua visão, qual que é a sua principal característica que você se diferencia para se tornar a queridinha das celebridades? Eu não sei se eu sou uma queridinha, mas eu acho que eu sou muito simples. Sabe? Eu chego falando besteira, berrando, tagarelando pelos cotovelos. Tu sempre foi assim, né? Sempre fui tagarela. Eu falo que eu sou um mini furacão, né? Eu sempre chego tumultuando tudo, falando, fazendo bagunça, perturbando todo mundo. e eu recebo as pessoas na porta, eu fico o tempo todo subindo, descendo a escada, vendo se as pessoas estão bem. Então, eu acho que essa coisa é meio... Eu não me coloco num patamar, tipo, eu sou a promoter do evento, eu sou a RP, então vou pegar aqui a minha tacinha de vinho e vou ficar tirando foto e bebendo e dando close. Não, provavelmente eu tô cabelo pra cima. É, sempre na correria. Na correria, subindo e descendo. Eu não consigo tirar foto, gente, em evento. Fui fazer a matéria agora para umas entrevistas que eu dei, e eu não tinha foto do camarote. Eu tinha uma foto do último dia. As outras fotos que eu tenho são milhões de selfies minhas fazendo careta, brincando com a galera, vídeos eu fazendo bagunça. Mas eu não tenho aquelas fotos bonitas. Porque você se diverte também, né? Horroio. Eu posada, assim, não tem, sabe? Aquela coisa bonitinha, sabe? Chega lá linda, bonita, maquiada, bem ponteada. Que eu chego bonitinha no evento, sabe? Não tem. Todas nós, né? Chegamos lindas e saímos suadinhas. Nossa, eu não. Eu, no meio do evento, eu já tô toda... Eu não saio linda, não. Às vezes, carregando sapato na mão. É, não tem isso. Não tem problema nenhum. A pessoa tem que se divertir. Claro. Mas quando você tá ali, você tem que se divertir. E cada um se diverte de um jeito. Priscila, um dos grandes destaques é reunir os maiores atletas no Camarote Mar nos últimos carnavais. Você acredita que o seu passado como atleta te ajudou muito nisso? Com certeza. É. O meu histórico com esporte me ajuda muito nisso. mas eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar com eventos, né? Sociais, festas e tal, eu sempre chamei atleta. Porque aqui no Brasil, as pessoas não dão tanto valor pro atleta. O atleta, ele tem um... Excluindo os atletas de futebol, né? Que tem uma visibilidade maior. Atletas, assim, olímpicos, no geral, não tem tanto espaço em festa, em evento, em camarote, em show, né? É... As pessoas falam muito de atleta em época de olímpia. Por exemplo, esse é um ano que todo mundo vai falar de atleta, que vai todo mundo convidar atleta pra tudo, porque é um ano olímpico. Ganhou a medalha, então, nossa, todo mundo convida pra tudo. Mas depois são esquecidos. Depois são esquecidos. E eu sempre fiz questão de chamar atletas pros meus eventos. Porque eu acho que é legal dar liga, você estimula as pessoas, é legal conversar com atleta, você entender como é que é a rotina deles. E eles são super solícias, é muito legal. Toda vez que alguém encontra, por exemplo, as meninas da ginástica, Rebeca, Flavinha, são fofinhas, né? E são muito simpáticas. E as pessoas falam, nossa, você é pequenininha, bonitinha, como é que você conseguiu? Elas começam a contar um pouco do que é a rotina, do que elas fazem. As pessoas não acreditam, né? Tanto de treino, tanto de dedicação. Eu fui no teatro do Diego Hipólito, adorei. Muito legal. Achei um fofo, um querido. São muito legais. E você começa a entender melhor, né? A vida do atleta, as dificuldades e tal. É muito legal. Você coloca um atleta num evento, todo mundo adora. E eles também. Porque não dá pra sair sempre, né? Agora conta pra gente uma história engraçada que já te ocorreu nos bastidores de algum evento, algo atípico, que não estava no planejamento. Ai, gente, acontece de tudo. Acontece de tudo que você possa imaginar. Acontece. É roupa de convidado que rasga, entendeu? E a pessoa fica praticamente nua no evento. Mas já teve alguém passando mal? Se tivesse que levar pro hospital? Isso é um clássico. É? Cara, essa pessoa me deu um trabalho e tinha que levar pro hospital. Clássico. O problema não é passar mal. O problema é a pessoa passar mal e você não deixar ninguém saber que a pessoa passou mal e isso não sair na mídia. Entendeu? Porque você imagina, uma pessoa passa mal, de repente ou bebeu demais ou passou mal pelo calor. Acontece muito, né? Tá muito quente ultimamente. E aí uma pessoa vai lá e faz uma foto dessa pessoa passando mal. Então, assim, você ainda tem que blindar o teu convidado. Né? Então, o problema não é o passar mal. É esconder tudo que acontece. Mas tem muita coisa. Acontece de tudo. Agora, assim, coisas engraçadas que acontecem é, tipo, a pessoa... Nossa, deixa eu ver se eu posso contar essa. É que tem que ter cuidado. Não, pô, a imprensa é fogo. A imprensa pega tudo no ar. Ela vai juntando uma coisa na outra, assim. Mas já teve, assim, de um rapaz que ficava com uma menina. Ele chegou junto no evento com essa menina. Tava lá lindo e maravilhoso. Evento grande, era VIP grande. Ah, vou ali, volto, não sei o quê. Ficou com outra menina e foi embora com outra. E deixou que ele chegou lá. E a imprensa tirou foto da entrada com uma e a saída com outra? Não, não. Essa foi a sorte. Não teve a imprensa tirando. Mas sabia que ele tava lá. Mas foi uma coisa muito louca. Porque você vê a pessoa chegando de braço dado, beijando um, indo embora de braço dado e beijando o outro. Aí você fala, mas cadê? E a outra tava lá e depois perguntando onde é que a pessoa tava. E você fala, eu não sei. Tô aqui trabalhando. Não vi. Não tá pra lá? Pra cá. E já teve muito relacionamento que você criou, né? Já. E eu sou meio cupida, sabia? É, imagino. Sou super cupida. Ah, eu achei que você conheceu no casamento, no casamento não, na festa da Priscila, tu lembra? Eu sou super casamenteira. É? É, tem um monte de gente assim que já se conheceu nos meus eventos, que já se aproximou de pessoas através de mim, assim, que de repente eu chamo, ah, fulano é muito legal. Aí tá numa festa, ah, peraí que eu vou te apresentar pra fulano. Cara, você aqui é minha amiga. Imagina. E quando você vê a pessoa tá ficando namorando e tá casando. Gente, eu já fui madrinha, acho que sei lá, de uns 20 casamentos. Caramba. Sério. Eu sou muito casamenteira. Eu acho que essa coisa de você analisar cada um, você mais ou menos sabe o que cada um procura, o que cada um gosta, quem mais ou menos combina. Quais são os momentos mais gratificantes que você destaca em sua carreira até agora? Eu acho assim, que todo final de evento, quando um convidado me liga pra falar, Pri, você fez o meu carnaval maravilhoso. Nossa, como eu tava precisando sair, como eu tava precisando ir nessa festa. Cara, foi tão legal, foi tão gostoso. Obrigado. Assim, eu acho que quando todo e qualquer convidado me liga no dia seguinte pra agradecer, dizendo que foi feliz ali. Sabe? Que se divertiu. Que conseguiu curtir. Que conseguiu espairecer. isso, pra mim, cara, eu acho que é a melhor parte do meu trabalho. Putz, que legal. Eu consegui fazer aquela pessoa que às vezes estava estressada, ficar feliz, sabe? Então, isso é muito bacana. Lola Palosa, Circuito Sertanejo, Rock and Hill Lisboa e Jogos Olímpicos. Conta um pouquinho pra gente como é que tá a preparação e a expectativa para os seus próximos eventos deste ano. Tô enlouquecida. Eu tinha me programado pra tirar férias, comprei tudo depois do carnaval. Só que não deu. Porque juntou tudo. Esse ano foi muito, muito, muito junto, né? Veio o Natal, o Réveillon, 40 dias, 45 dias depois veio o carnaval, 45 dias depois vem a Semana Santa. Então, tá tudo muito junto. Eu cancelei as férias e eu já tô nessa parte que eu falo, que é começar a entender cada convidado, ver quem a gente pode trazer de novo. Por exemplo, eventos, assim, festivais, é um público mais jovem. Aí tem muito Tik Tok, muito influenciador, essa galera, né, que é mais nova. Eu vou fazer um cruzeiro também, que tem música sertaneja. Então, um cruzeiro é um negócio mais legal, é uma cabine legal. Aí eu, bom, isso aqui eu vou levar casais, que de repente vão curtir um show. Vai ser legal, de repente, um casal de namorados, ou de repente um cara que tem uma namoradinha e quer fazer uma graça com uma namorada, leva, tem um show bacana, uma música mais romântica. Aí a gente já vai... Encaixando. Encaixando. Já deu pra perceber, Priscila, que você não para, né? Mas quando você consegue tirar umas férias, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Tudo menos barulho, tudo menos boate, tudo menos evento, coisa agitada. Quando eu tô de folga, se eu não estiver viajando, eu vou estar em casa comendo sushi. Que delícia. Eu sou viciada também. Eu sou viciada. E vendo luta. Provavelmente eu vou estar em casa vendo UFC, vendo alguma coisa de judô, ou vendo filme ou série. Se eu estiver viajando, provavelmente eu vou tentar buscar alguma coisa, ver museu, ver alguma coisa histórica. Eu gosto muito de museu, de feiras diferentes, algum passeio ligado mais à natureza, coisas mais calmas. Porque eu acho que é o único momento que eu tenho na minha vida que ser agitado tem. Não, vou dar uma... Eu tenho que descansar. Quando eu falo vou tirar férias, é porque eu realmente tô precisando descansar. E aí eu fujo da badalação. Desliga a celular? Desligo. Consegue? Eu tenho três aparelhos. Nossa! Três aparelhos. Três números diferentes? Três números diferentes. Que isso! Eu tenho um que é só pra minha família. Ah, tá. Esse telefone, assim, que é quando eu tiro férias, eu desligo. Eu deixo só pra minha família e pras pessoas que são muito próximas a mim. Eu sei que só vão me ligar, vão me procurar se for realmente alguma coisa importante ou urgente. E aí o telefone que todo mundo tem, eu deixo ele abandonado, às vezes eu dou uma ligadinha, assim, só pra ver se não tem algum problema, alguma coisa. E o profissional, esse fica desligado dentro de uma gaveta. Se eu tirar dez dias de férias, ele fica dez dias dentro da gaveta. Que legal. Senão eu não consigo tirar férias. Ô Pri, quero te presentear com dois rodízios da melhor churrascaria do Rio de Janeiro. E eu amo! Gente, comida é comigo mesmo. É? O quê? Pra você levar quem você quiser. Opa! Vou escolher alguém legal, especial pra me acompanhar a criança. Você não tá solteira, casada, namorando? Então. É muito complicado você ter alguém com essa vida muito agitada que eu tenho. Imagino, é. Tem aquela questão de ciúme, né? Porque você tá sempre pra lá e pra cá cheio de gente. O telefone toca o tempo todo, de madrugada, muita gente ligando. Então é difícil administrar. Sozinha, sozinha, a gente nunca tá. Não nunca tá. Mas assim, assumir mesmo. Agora, vou te assumir? Isso é um processo que requer muito mais tempo. Porque se a pessoa não entende, né, o teu trabalho, aí é complicado. Fora que ela pode causar um grande problema, né? E não te deixar em paz, né? Não. E até atrapalhar também. Atrapalhar, porque de repente a pessoa... Porque pede atenção lá, na hora você não pode dar atenção. Aí a pessoa começa a falar, ah, não tá me dando atenção, mas eu tô trabalhando. É, mas você tá aí se divertindo. Eu falo assim, ok, mas o meu trabalho é esse. Mas o meu trabalho é esse. Então é difícil, sabe? As pessoas sempre rolam ciúme, uma insegurança. Porque final de semana, de repente, você poderia estar com teu namorado e você tá numa festa. E nem é todo evento que eu posso levar um namorado, um ficante. Nem dá. Às vezes também, eu nem quero levar porque não é legal. Porque você tá lá, né? Dando atenção pra todo mundo e deixa a pessoa de lado ali. É muito legal. Você se sente até um pouco culpada. Exato. Mas sozinha, sozinha a gente nunca tá... Ô Pri, deixa uma mensagem agora pra quem tá começando a sua carreira e te ver como uma inspiração e pretende trilhar um caminho de sucesso parecido com o seu. A minha inspiração quando eu comecei nisso foi a Alicinha Cavalcante. A Alicinha quando... Cara, eu acho até que você parece com ela. Eu já escutei isso duas vezes, sabia? Quando você chegou aqui, eu falei, caramba, parece com a Alicinha. Tem uma coisa da Alicinha. A Alicinha sempre andava de preto, ficava na porta dos eventos, recebia todo mundo. E ela tinha o cabelão assim também. É, e aí ela queria... Ela colocava o dedo em tudo, ela queria saber da lista, quem tava recebendo, como é que tava acontecendo as coisas. Ela tava sempre muito presente, muito de frente, né? Dos eventos dela. E eu lembro que quando eu comecei a fazer algumas coisas, fiz um evento pra Sony em São Paulo uma vez. Falei a marca. Enfim... Não tem problema. Aqui a gente pode falar tudo. Ah, então tá bom. E eu fiz um evento pra Sony, que distribuiu umas máquinas, enfim. E eu tava lá entregando, recebendo e tal, pegando a caixinha, entregando pessoalmente. Tinha uma menina pra entregar, mas eu não tenho problema nenhum em pegar e entregar, né? E ela falou pra mim, ela, eu gostei de você. Aí eu olhei assim, ah, é? Assim, eu tava meio que começando ainda, né? E aí ela falou, é, gostei de você. Você tem talento, você não tem problema, você não tem vaidade de pegar um negócio aqui, outro ali, isso é muito importante. Se você continuar assim, você vai longe. Aí eu guardei aquilo ali. Falei, eu acho que de repente esse é um caminho. Então eu acho que se eu puder dar um conselho pra quem tá começando, né? Seja simples. Foca no simples. O que agrada é o simples. O que agrada é um sorriso. É você não deixar a pessoa esperando. É você fazer o teu convidado sentir que você quer de fato que ele esteja ali. Que você não tá querendo ele ali só por conveniência, por fama, ou porque você tem que agradar um contratante. Você de fato tá feliz que o cara tá ali, aquela pessoa tá ali. E quando você, quando isso é natural e você passa isso pra quem você convida, você estabelece uma relação de confiança. E aí você ganhou aquela pessoa pra você. Então eu acho que é isso. Seja simples. Não tenha vergonha. Se tiver que pegar uma vassoura porque quebrou o negócio ali e a tia da limpeza tá longe, vai lá pegar a vassoura e vai. Não é demérito. Não é vergonha. Se tiver que passar um pano na mesa porque derrubaram uma água, passa. Não é vergonha. Sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que entender que atender bem é isso. É sair do salto. Então é isso. Simplicidade. Priscila, adorei te receber aqui. Que passou tão rápido a nossa conversa, tá vendo? Também acho, tá vendo? E tinha tempo que a gente não se encontrava. Falei com você no telefone no período do carnaval, mas a gente acabou não se vendo. É porque eu acho que a pandemia também atrapalhou muito, né? É. Ficou todo mundo muito distante e pós-pandemia as pessoas também meio que... É, não tinha evento, né? É, não. E o pós-pandemia também, o comportamento mudou das pessoas, né? No pós-pandemia. Eu fiquei muito feliz de ver o teu sucesso. Muito, muito. Porque eu te conheço há anos. Eu tava começando. Eu fiquei conhecendo o iniciozinho de tudo. Esse negócio da luta que você me convidou tem uns 15 anos atrás. Exatamente. Aí você fala, olha, te conheci pra fazer uma festinha pequena, um negocinho ali, olha o que você já tá fazendo. É muito legal isso. Fico muito feliz de receber aqui. Te desejo muito, muito, muito sucesso. Que você arrase. Amém. Faça vários eventos por aí. Não me esqueça de colocar umas listas bacanas, hein? Tem certareias que pode incluir. Lógico. Você pode chamar a Brenda também. Galera, não se esqueça que na próxima quinta-feira temos um novo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, sininho pra receber as notificações e curtir o vídeo. Até a próxima.